Um fator primordial para o seu pitch. Fala galera, Augusto Tonzo aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu vou falar pra vocês sobre um fator primordial para o seu pitch. E que fator é este? É um fator que se você executar com maestria, de uma forma efetiva, muito bem realizada, e isso vai fazer com que o seu pitch seja muito melhor avaliado pelos investidores. E qual é este fator? O fator super importante pra você considerar é a sequência e o flow da sua apresentação. O que significa flow neste contexto? Significa que você, ao passar de um capítulo para o outro, você precisa construir de uma forma que seja fluido. Quando você traz as informações de forma ordenada, sequencial, que uma informação conversa com a próxima, e que você traz este fluxo de informação de uma forma adequada, isso vai fazer toda a diferença para que o investidor considere o seu pitch na hora de tomar a decisão de investimento. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui abaixo. Se você acha que este vídeo é relevante para alguém que você conheça, fique à vontade em compartilhar. E até a próxima!